Maltinha, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager. E no episódio de hoje temos dois jogos absolutamente importantes. O primeiro é este no nosso modo de carreira, onde vamos defrontar na nossa casa o campeão do modo de carreira em título, o João Barros. Vamos jogar contra ele num 4-3-3-A. Já falamos disso. O segundo jogo importantíssimo é o primeiro jogo da batalha entre a seleção nacional portuguesa e a seleção alemã. E nós estamos lá. Portanto, vamos acompanhar a primeira jornada e vamos saber qual o nosso resultado à primeira jornada. O nosso primeiro jogo é fora de casa, não vai ser fácil, mas vamos ver como é que corre. Bora lá, vamos então começar pelo joguinho. Aqui encontrou o nosso João Barros, campeão em título do nosso modo de carreira. Fez uma grande época no último modo de carreira. E nesta época ele teve no início um bocado mais atribulado. Depois, nos últimos jogos, ele tem estado muito bem. Portanto, tem estado a evoluir, tem estado a concentrar-se, tem evoluído mais o plantel. Foi mais ou menos naquela altura em que houve o evento das transferências. Ele aproveitou muito bem esse evento para evoluir o seu plantel e hoje tem uma equipa formidável. Vamos ver como é que corre o jogo. Temos que nos assumir como favoritos jogando em casa. Nós estamos a testar algumas variantes do 4-3-3-A. Porque eu quero testar táticas para o Campeonato Nacional. Que é para eu, quando chegar ao Campeonato Nacional, ter uma tática mais ou menos de confiança nos jogos em casa. Que é basicamente o meu problema típico dos últimos anos. Vamos lá, bora lá. Começa o jogo o cartão amarelo para o adversário ao 1 minuto. Temos uma oportunidadezinha. Agora temos um canto perigoso. Messi vai tentar chegar ao golo. Messi e o golo! Messi faz golo de canto, malta! O gigante! Messi deve ter 2 metros de altura aqui no FM, no OSM. E faz um golinho no canto. E agora temos outra oportunidade e falhámos. Começámos lindamente o jogo. Vamos ver se não há uma surpresa. Coutinho passa a marcação e tenta o ataque. Agora Coutinho, falhámos. Já podíamos ter marcado. Ontem foi um jogo de muita sorte. Foi assim parecido como está a acontecer. Mas foi o adversário a dominar-nos. E nós conseguimos, por milagre, ganhar o jogo. Agora uma oportunidade para o João Barros. E falha. Ainda bem para nós. Bora lá, equipa. Estamos a jogar muito bem. Agora duas oportunidades para eles. Cartão amarelo para nós. A ver se não há nenhum cartão vermelho que mude de repente o jogo. Agora o adversário está mais forte. Varela tenta fazer o golo. E não foi. Felizmente dá para perceber que o OSM tem estes períodos em que há uma equipa mais forte. Outros que há outra equipa mais forte. Agora está a equipa do João Barros mais forte que a nossa. Vamos para o intervalo a ganhar. Começámos muito bem. O final da primeira parte já não foi tão bom. Vamos lá, equipa. Bora lá. Temos uma oportunidade para o adversário. É o Avertz que tenta rematar. Rematou e falhou outra vez. Quatro rematos do adversário que não entraram. E agora é a nossa resposta. Aguerte. Tenta o remate. Lá vai ele. Falhou também Aguerte. Este Aguerte tem para aí uns 120 de nota. Ele devia ter marcado. E os minutos passam. É isso que a gente quer. Falta de comunicação na defesa. É o Messi. Lá vai o Messi. Outra vez ele. E é o gol. 2-0 para o Messi. Grande Messi. Que grande. Que grande. Que grande Messi. Os outros não marcam. Mas tu marcas. Muito bem. 2-0. Já temos alguma margem. Mas o adversário não desiste. Uma oportunidade para eles. Bola ao lado. Podemos ter aqui uma segunda vitória seguida. Malda. Algo que não acontece há muito tempo. Bora. Está quase a acabar. Está quase a acabar. Vamos ganhar isto. Vamos ganhar isto. Mas o adversário ainda tem mais uma oportunidade. O Hinaldo. Vai rematar. E a bola também não entra. Jogo rinhido. Malta. Bastante rinhido. Fomos ligeiramente superiores. Vamos já ver as estatísticas. Fomos ligeiramente superiores. Não sei até que ponto fomos dominantes. Mas foi um jogo rinhido. Dá para perceber isso. Nós fomos mais eficazes. Isso não há dúvida. Portanto. Parabéns à nossa equipa. Segunda vitória seguida. Logo contra o campeão do mundo. Ontem. E contra o campeão do modo carreira. Hoje. Na nossa casa. 10 remates a 7. Um jogo difícil. Um jogo duro. Mas um jogo que acabámos por ganhar. João Barros em 4-2-3-1. Teve bem. Nós fomos mais eficazes. Na verdade. Temos de agradecer ao Messi. Muito bem o nosso menino. Lionel. A marcar um golo de campo. E um golo de jogada. Muito bem aqui o nosso menino. Messi. Vamos ver os resultados. E a classificação. Fabuloso. Fabuloso. Malta. Nós. Nunca ganhámos 3 jogos seguidos. Neste modo carreira. E já é a segunda vez que ganhámos 2 jogos seguidos. É complicado. Isto está muito complicado. Dá para perceber como é difícil ganhar jogos aqui. E se ganhámos o próximo jogo de amanhã. Antes de ir aqui aos resultados. O nosso próximo jogo de amanhã é fora de casa contra o Bruno Assunção. É quase impossível ganharmos. Mas se por acaso ganhássemos. Seria a terceira vitória seguida. E única em todo o modo carreira para nós. Nunca ganhámos ainda 3 jogos seguidos. Mas já temos 2 agora. E estamos muito satisfeitos com isto. Ora bem. Surpresa. Surpresa. Zé Bonan. Um treinador turco. Ganha 1-0. Com muita sorte. Aqui. O TRKZ. Grande vitória dele. CPN. 14. Empata a 2 contra o Trasedor Champions. O Quinha. Perde na sua própria casa com o F Madeira. Grande vitória aqui fora de casa do F Madeira. Temos o Zé Tigreza. A empatar. Não. A perder com o Estrilho. É um golo. Grande vitória do Estrilho. Num jogo que era tremendamente difícil para ele. o Zé Tigreza. Campeão Nacional 2020. Grande jogo de futebol aqui. Lai Pluckimi ganha 5-0 ao George Sorin. O Simões perde 2-0 na sua casa com o Osvaldo Abreu. Oh meu Deus. Oh meu Deus. E a história repete-se. O Osvaldo já jogou 2 ou 3 vezes jogos decisivos como este. E ganhou. Com expulsões também no início. Esta expulsão do Simões é cruel. Os 16 minutos. Obviamente que muda o jogo. E o Osvaldo consegue mais uma vitória. importantíssima, importantíssima na sua caminhada de liderança absoluta neste modo de carreira. Parabéns ao Osvaldo a fazer um dos melhores modos de carreira de sempre. Provavelmente o melhor modo de carreira de sempre de um treinador. Nunca houve um modo de carreira em que o primeiro classificado estivesse tão distante dos outros. Parabéns ao Osvaldo. Que época. O Special One ganha 2-1 ao Rui Silenós. Grande vitória. O Remedy ganha... Não, desculpem. O Remedy perde 2-1 contra o time Gandhi que vai buscar a vitória fora de casa. O Samur Chinês perde 3-0 com o Bruno. Nosso adversário de amanhã. Como é que ele vai jogar? 17. Remato 17. Em 4-3-3. Em 3-4-3, aliás. Eu não sei se o Remedy está inativo. Temos que ver. Porque esta estatística parece-me estranha. Não, não é o Remedy. Desculpem. O Samur Chinês. Foi um massacre do Bruno Assunção. Em 3-4-3. Ele arriscou. Mas a diferença de plantéis também é grande. Portanto, isso pode ter tido muito impacto. Nós ganhámos 2-0 ao João Barros. O Vitória ganha 3-1 ao Manager BL. Grande vitória do Vitória. O Manager BL foi o nosso adversário de ontem. Uma vitória surpreendente que tivemos. E o Saúl Duda empata contra o Gonçalo Pinto. Olhando para a classificação. Houve poucas mexidas. Mas houve mexidas. Osvaldo, dominante com 91 pontos em pleno modo de carreira. Fabuloso. Ele pode chegar à barreira dos 100 pontos. Isso seria realmente algo extraordinário. Vamos ver se ele consegue ou não. Nós temos o Estrilho em 2º lugar a manter. O Team Gundy volta ao pódio. O Saúl Duda desce pelo empate. Nós aproveitámos e passámos vários treinadores. Obviamente que isto não é uma passagem definitiva. Mas chegámos de novo aos 10 primeiros lugares. Passámos o Special One em diferença de golos. Conseguimos passá-lo. Apesar dele ter ganho. Nós passámos à frente por causa da diferença de golos. O João Barros desce para trás de nós. Portanto, ele que já estava à nossa frente. Com esta vitória passámos à frente dele. E aproveitámos os deslizes do Simões, do Zé Tigresa, do Rui Silenós. Portanto, estamos aqui perto do Gonçalo Pinto. Estamos muito perto do Manager BL. Que é campeão do mundo em título. Estamos muito perto do TRKZ. No entanto, o jogo de amanhã é complicadíssimo. É fora de casa contra o Bruno. Que está a fazer uma grande época. Está a fazer uma grande época. É um excelente treinador. E vai ser difícil ganhar o jogo. Estrilho atinge a marca dos 2 milhões. Desculpem. 2 mil milhões e 500. 2 mil e 500 milhões. Assim é melhor dizer. Ou em português do Brasil. 2 bilhões e 500 milhões. Atinge esta marca fabulosa de evolução de plantel. Incrível. Absolutamente incrível. Nós estamos com 1 milhão e 600. E temos aqui grandes, grandes, grandes evoluções de plantel. Muitos parabéns a todos os treinadores. Que evoluíram tão bem o plantel neste modo de carreira. Faltam neste momento 8 jornadas. Para isto terminar. Parece já estar decidido. Mas pode haver sempre um deslize. Nunca se sabe. A verdade é essa. Marés de azar acontecem em qualquer momento. Em qualquer momento. Ora bem maltinha. Vamos dar aqui um olhinho nas outras contas. Vou deixar a da seleção nacional para o fim. E agora entretanto isto parece que encravou. Ah, já está bom. Na liga de recrutamento jogámos com um treinador que já passou no nosso modo de carreira. Chamado Carlos Gratival. Um treinador do Brasil. Nós nas nossas ligas de recrutamento recrutamos apenas treinadores portugueses. Porque o Sportacal é um treinador, é um grupo de treinadores portugueses. Então o Carlos Gratival está lá para manter a liga competitiva. Porque houve desistências e eu deixei vários treinadores brasileiros entrarem. Neste jogo eu o joguei em 5-2-3. E fora de casa o empate não é mau. Portanto, até agora não está mau. 0-0. Fomos dominados. Empatámos por sorte também. E mantivemos o empate. Foi um bocado de sorte. Porque fomos massacrados pelo Carlos Gratival. Nas ligas de recrutamento. Nós estamos ainda a recrutar vários jogadores. Estamos a falar com alguns jogadores. Foi estranho porque ontem houve um treinador que disse que ficou um bocado magoado. Porque já tinha visto treinadores serem chamados para os Portugal. E porque alguns já foram. E ele não ter sido. Portanto, não tenham pressa. Nós combinámos recrutar treinadores no final da liga. Já recrutámos alguns. Ainda vamos recrutar mais agora. E talvez mais no fim. Portanto, não tenham pressa. No final logo veem se entram ou não. Deixem os convites que recebem em stand-by. Há muitos grupos a ver o nosso canal e a recrutar jogadores. Portanto, vocês vão receber várias propostas de outros grupos. Se tiverem a fazer uma boa liga. E é normal. Não se achem os melhores treinadores do mundo por isso. É um processo normal. E se quiserem entrar nos Porto Calem. Tenham paciência. E esperem. Porque podem entrar. Podem ser chamados. O recrutamento não está fechado. Vocês podem olhar para o nosso grupo e perceber. Que nós temos neste momento 5 vagas ainda. Portanto, temos muitas vagas. Não quer dizer que vamos enchê-las todas. Mas ainda temos muitas vagas. Ok? Ora bem. Ui, não quero ir já a esta conta. Mas vou. Maltinho, a primeira jornada da... Vou dizer de novo porque isto vai entrar no vídeo. Maltinho, é a primeira jornada da batalha entre Alemanha e Portugal. Nós, na primeira jornada, calhámos fora de casa, no sorteio, contra o objetivo 9 deles. Portanto, temos uma equipa superior porque somos o objetivo 1. Ele é o objetivo 9. Temos uma equipa superior e apostámos num 4-3-3. E este 4-3-3, fora de casa, pode ser muito arriscado. Vamos ver como é que o jogo corre. Bora lá. A seleção alemã é fortíssima. Já fez algumas batalhas connosco. E é o golo. Karim Benzema. Faz o primeiro. E o Bakaio Saka lesiona-se entre a Thiago Alcântara. Eles também tiveram uma lesão. O jogo começou muito bem, malta. Muito bem. Intervalo. 1 a 0 para nós. Bora lá. Vamos a equipa. Está quase a acabar. 2-0. Karim Benzema. Bizarra. Ui, 2-1 para eles. Bora lá, equipa. Que vitória, malta. Fora de casa, que vitória estrondosa. Vitória muito importante para nós e para a seleção. Tivemos short nesta vitória. 10 remates a 6. Não jogámos bem. O 4-3-3 foi arriscado. Não há dúvida. Temos de ter muito cuidado com isto. O 4-3-3 não foi a melhor opção para este jogo. Fora de casa é sempre complicado. Porque a gente realmente tem um plantel superior. Mas o adversário também é muito bom, taticamente. O plantel dele fez a diferença neste resultado. Eles tiveram azar. Vamos ver os outros resultados. Temos de ter mais atenção nas táticas. Portanto, fora de casa, o Diogo Varela empata a 1. 7 remates a 6. Um jogo muito bom aqui do Diogo. Em 5-2-3. Está na moda. Esta tática está muito na moda. No Xavier ganha um 0 em casa. 10 remates a 4. Grande jogo. Também em 5-2-3. Grandes jogos aqui. Grandes jogos da nossa seleção. E temos outra vitória fora do Medinas. Em 5-3-2. Neste caso, em 5-3-2. Contra 4-3-3. Parabéns ao Medinas. Grande vitória fora de casa. Meu Deus. O Abarradas ganha 1-0. 10 remates a 9. Jogo rinhido. Nós também tivemos a sorte desta simulação. E nós ganhámos. Que jornada perfeita. Perfeito, perfeito. Era o Diogo Varela ganhar. Mas este empate é muito bom. Portanto, estamos a ganhar com 4 vitórias a 1. Que grande, grande, grande início da seleção nacional portuguesa. Nesta batalha amigável contra a Alemanha. Incrível, malta. Nesta jornada eu tive alguns reforços. Contratámos. Contratámos. Ah, já agora deixem-me tirar o dinheiro daqui. Contratámos alguns jogadores. Portanto, contratámos no meio campo o Varela. Contratámos também nesta jornada. Deixem-me lá ver que eu agora estou a fazer um bocado de confusão. Pode ser noutra. Contratámos o Benzema nesta jornada. Contratámos o Varela. E contratámos o Gaia. Ok? Portanto, o Benzema foi muito importante. O ponta de lança. Fomos pescar o Olheiro. Contratámos o Varela, que estava na lista de transferências. E contratámos o Gaia, que também estava na lista de transferências. Portanto, agora 4 jogadores à venda. E esperar pelo dia da manhã. Tentar ter sorte nas simulações. Em termos de valor do plantel, estamos a tentar evoluir o mais rápido possível. No entanto, o objetivo 1 deles está a vender mais que nós. Mas também não esquecer que temos 30 milhões guardados. E o Olheiro está quase a vir. Falta uma hora. Ok, malta? Obrigado a todos por estarem connosco. Vou passar para a outra conta. Ora bem, malta. Não tínhamos visto a batalha do Zitismo. Jogámos com o Sou Duda. A batalha não. A liga de grupo do Zitismo. E jogámos com o Sou Duda, que está no nosso modo de carreira. E aqui vamos também num 5-2-3. Que eu também ando a testar os 5-2-3. Porque eles estão um bocado na moda. E no campeonato nacional vamos ver muitos 5-2-3. Tenho a certeza. E aqui estamos a perder. E há uma expulsão para eles que pode mudar o jogo. Sabemos o impacto que as expulsões podem ter. Vamos ver se a nossa equipa aproveita isso. Bora lá. E não aproveita. É incrível. Como é que não aproveitamos isto? Vergonhosa esta derrota. Olhando para a estatística. 6 remates a 4. Portanto, não fomos eficazes depois da expulsão. Incrível. Normalmente a expulsão muda o jogo. Conosco não foi o caso. Mas pronto, malta. Foi um dia fabuloso. 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 Esta derrota em 5-2-3. Significa que temos de afinar o 5-2-3. Portanto, ele não está bem afinado. Temos de dar assim um jeitinho a ele. Mas já vamos analisar isso depois. Mais para a Fred. Dia espetacular. Vitória no modo de carreira. Vitória na batalha de seleção. Perfeito para nós. Maltinha, vamos aqui ao videozinho de ontem. E no videozinho de ontem há muita gente a falar da vitória estrondosa que a gente teve. Realmente foi impressionante contra o Manager Bel. Fora de casa. A sorte que a gente teve. Foi 9 remates a 2. Tivemos 100% de eficácia. O Mateus diz-nos. Vitória gigantesca. Parabéns Santana. Hoje o time foi extremamente eficaz. É verdade. Carlos de 2002. Parecia que estava a ver o Alemanha-Japão ontem. Impressionante. Porque o Japão ontem deu a volta ao jogo da Alemanha. A Alemanha estava a ganhar um 0. O Japão passa para 2-1 na segunda parte. Entretanto, lancei uma sondagenzinha no nosso canal. Vejam lá. Vão ao nosso perfil. À parte dos comunicados. Clicando aqui no nosso perfil. Na parte da comunidade, digo. Lancei agora uma sondagenzinha. Já tem 44 votos. E é para ver o que é que vocês acham. De qual a seleção que parece estar mais forte até ao momento. O Brasil já tem muitos votos. Espanha também. Portugal tem alguns. Já temos aqui um comentáriozinho. Portanto, estejam à vontade para debater o assunto. A gente depois, no vídeo de amanhã, vê com mais atenção os resultados da sondagem. Ora bem. Ah, já agora daram os parabéns à seleção portuguesa e à seleção brasileira. Que jogaram lindamente no Mundial. Portanto, jogaram lindamente. Quer dizer, o Brasil jogou melhor que nós. Mas, tendo em conta que a Gana não era uma má seleção. E que dominámos o jogo. Que deixámos poucas oportunidades à Gana. Com exceção daqueles momentos na segunda parte em que a Gana foi um bocado surpreendente. Mas não nos gostei assim tanto. Podíamos ter feito até mais um ou dois golos em algumas oportunidades. Há uma na primeira parte de capseamento do Ronaldo. Que eu não sei como é que o Ronaldo não fez aquilo. Mas pronto. Mas estou a gostar. Não é normal o Portugal vencer um jogo na fase de grupos com o Fernando Santos. E agora venceu. E vamos ver como é que corre. Eu estou contente com a nossa seleção. Acredito que na próxima jornada ele vai mudar muitas coisas na seleção portuguesa. Vamos ver. Que vitória, diz o cara Zorta. O Massarguru diz-nos aqui. Festeja aqui a vitória connosco. Porque foi uma vitória do Caraças ontem. Contra o Manager Biel. Campeão do mundo em título. E ele está com muita dificuldade no nosso modo de carreira. Isto é normal. Porque o modo de carreira é uma competição. Difícilíssima para qualquer treinador. Ele está muito bem na liga. Mas com muita dificuldade também. João Oliveira diz-nos. Hoje sim. Isto foi um dia de sorte. Hoje pelo menos. Não. Hoje foi pelos jogos todos que tiveste azar. E até fiquei surpreso. Dois remates. Dois golos. 100% de eficácia. Diz o João Oliveira. É verdade. É verdade. É verdade. Foi muita sorte. Ricardo Cardoso diz-nos. Parabéns pelos três pontos. Estou buque aberto. Eu também fiquei. O Muriel Mercias diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Bruno Loureiro Boas Santana Só contam as que lá moram Testa um 5-4-1-B Remata à vista Tal, tal, tal Obrigado aqui ao Bruno É verdade Só contam as que entram TT Mobile Parabéns Santana Partida vencida É isso mesmo O telefone de chinelo Santana Juntei duas vezes no gol E fiz dois gols O adversário Custou nove Fez uma vez É verdade É assim o futebol Quando irá começar O décimo primeiro modo de carreira Pergunta a Juscelia Sanos O próximo modo de carreira Está agendado Portanto Não está ainda uma data prevista Mas está previsto Que quando acabar este modo de carreira Fazemos uma pausa De cerca de um mês Temos um novo torneio Pausa de um mês Modo de carreira Décimo primeiro modo de carreira Ok? É assim que funciona O torneio Entre cada modo de carreira Dura normalmente Dez dias É um torneio rápido Portanto Telefone de chinelo Santana É a Bélgica Faz poucas finalizações E no final ganha É verdade A Bélgica Teve também alguma eficácia Este OSM É mesmo troll Diz o Diogo Luz O Simões Ganhou Foi a copa? Ah sim O Otto está a relembrar Portanto Eu ontem disse que o Simões Ganhou o modo de carreira Mas não O Simões tinha ganho A copa Penso que foi da edição anterior Bem agora também já não me recordo Mas o Simões ganhou Uma das taças Do nosso modo de carreira Portanto Eu sabia que ele tinha algum título Tinha essa ideia Pronto E ontem E ontem Fiz confusão Traduz O Marcelo Marcos Diz para eu traduzir Em castelhano Eu tenho traduzido Em espanhol Portanto Vocês podem Ativar a legenda E está disponível Em espanhol Ok? É o mais parecido Com o castelhano Que a gente tem Portanto Marcelo É isto Conseguimos fazer Mr. Fenix Grande Grande Portugal 3-2 Portugal ganhou Mas eu sendo sincero João Félix Não é feliz E o Mohamed Kudu Foram os melhores jogadores em campo Para não falar do André Ayew Acho que é assim que se diz Que também jogou muito bem Primeira parte de Portugal Teve a jogar muito ofensivo Passos muito lentes Muito lento A Gana estava a jogar muito à defesa E quando tinha a bola Ia para o contra-ataque muito veloz Mas foi um jogo muito bom Parabéns à Gana Mereciam ir aos oitavos Juntamente com Portugal Um abraço aqui ao Mr. Fenix Parabéns para o nosso país Que jogou bem Ok Maltinha Vamos aqui Vamos aqui à taticazinha Do Sobradense Portanto o nosso Bruno Loureiro Já nos acompanha há muito tempo Ele deixou-nos aqui um 5-4-1-B Cá está ele A gente meteu aqui o alinhamento O 4 Desculpem O 5-4-1 parece interessante Parece que está uma tática bem construída Nós temos aqui o nosso alinhamentozinho E vamos fazer dois amigavezinhos muito rapidamente O primeiro pode ser Olha o George Sorin fez amigável connosco Vamos repetir Ele não tem uma evolução de plantel bem desenvolvida No entanto é um treinador que merece o nosso respeito Porquê? Porque é um treinador que Apesar de ter admitido logo E ter enviado mensagem para mim A dizer que Ele não tinha boss coins para evoluir o plantel No entanto aceitou o convite Portanto ele é um ex campeão do mundo Campeão do mundo de 2010 E mesmo Sabendo que não tem hipóteses De competir com os outros treinadores Ele nunca ficou inactivo Tem vindo ao jogo todos os dias diariamente Mesmo sabendo que em princípio vai perder sempre Empatou connosco Foi um grande resultado Um dos maiores feitos Porque nós tínhamos um plantel Estrondosamente melhor que o dele Ele tem um plantel de 78 milhões E sabe que não ia evoluir o plantel Ele sabe que nem vale a pena Pôr os jogadores à venda Porque na lista de transferências Já não há jogadores deste nível E agora teve a infelicidade Ter o guarda-redes lesionado 6 dias Meu Deus Portanto Ele manteve-se ativo E tenta com as armas que tem Fazer o melhor possível Jogar muito à defesa E tenta algum milagre E às vezes Traz resultados interessantes Um abraço malta Até amanhã Fiquem bem Um ótimo dia para todos E bons resultados Como nós hoje tivemos Realmente estamos agora Numa boa fase de modo carreira Numa boa fase também Na batalha de seleção Uma vitória incrível Fora de casa Não é que fomos Que tínhamos sido dominantes Mas ganhámos É o mais importante Um abraço malta Até amanhã Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem